A campanha nacional de vacinação contra a influenza ia terminar hoje, mas foi prorrogada. Este ano, a procura pela dose da vacina está abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. Devido a baixa procura pela vacina contra a influenza, a Secretaria de Saúde de Goiás, sob orientação do Ministério da Saúde, resolveu prorrogar a campanha até o dia 9 de junho. A meta da vacinação era atingir 90% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Mas segundo a gerência de imunização da Secretaria, apenas 71,22% deste público foi imunizado. A gente chama a população as salas de vacina, continuamos com os postos abertos, chamando a população, mas que os municípios também procurem esses grupos, principalmente crianças e gestantes, que estão com um número muito baixo, para que a gente alcance essa cobertura. Em Goiás, de janeiro a maio deste ano, foram notificados 48 casos de influenza em Goiás, 41 do subtipo do vírus H3N2, 6 do vírus B e apenas uma de H1N1. Ao todo, 13 pessoas morreram, sendo 9 mortes causadas pelo H3N2 e 4 pelo vírus B. O perfil epidemiológico de Goiás acompanha o restante do Brasil. 13 óbitos não são poucos. Se fosse na família da gente, um óbito seria 100%. Desses 13 óbitos, 70% deles ocorreu em pessoas que pertencem ao grupo de risco. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, durante todo o período da campanha de vacinação, os grupos que tiveram maior adesão em Goiás foram dos indígenas, com 90,63%, e dos idosos, com 82,7%. E o grupo que teve menor adesão à cobertura vacinal foi o de crianças de 6 meses a 2 anos, com 58,36%. A vacina é capaz de proteger contra todos os vírus, o H1N1, H3N2 e vírus B. Quem se encaixa nos grupos prioritários e ainda não vacinou, deve procurar os postos de saúde. Nós estamos chegando aí no inverno, onde tem maiores complicações respiratórias e tem um risco muito grande do aumento do número de pessoas e até mesmo óbitos pela influência.